O que bicho é esse bicho? Pantera Tigre, Sinanu. Esse é o tigre indiano. O segundo maior tigre das seis subespécies que existem. Pantera Tigre, tigres. Essa subespécie é a região de Bengala, que fica na Índia, ali no Golfo de Bengala. E o cara, o maior espécime dessa espécie, está hoje, se não me engano, em um museu em Washington, ele pesou, ele tinha três metros e trinta e pesou trezentos e, se não me engano, trezentos e oitenta, trezentos e oitenta quilos. Nossa Senhora, arrepia tudo. Olha, você é louco, você é louco, você é louco. Não precisa de tudo isso não, cara. Hoje nós estamos no zoológico de dois vizinhos, fazendo uma série de matérias aqui e a gente vai conhecendo que bicho é esse. Esse tigre só existe em cerca de... o último levantamento, em 2008, apontou quinhentos espécimes dessa espécie. Mega ameaçada. O tigre ameaçado é um animal asiático e ele está ameaçado. O tigre de Bengala só perde em tamanho para o tigre siberiano. E nós vamos conhecer de perto esse bicho, essa possibilidade única com essa intervenção que vai ter agora. A gente vai acompanhar um trabalho de uma especialidade de veterinário que é da odontologia. e aí a gente vai poder, porque o bicho vai estar sedado, a gente vai estar muito perto desse animal, podendo observar a grandiosidade dele, cara. Dê um like pra nós. Dá um like pra nós. Dê um like pra nós. Dê um like pra nós. Dê um like pra nós agora. Tem coragem. O nome da mãe fala. O nome da mãe fala. O nome dela fala. O que tá acontecendo? Por que tem tanta gente hoje nesse bicho? Tem! Nós estamos num curso aqui no Zoológico, dois vizinhos, aqui no Paraná, por isso que essa turma hoje teve o privilégio de poder dar um passo adiante e conhecer um pouco os bastidores de um zoológico, a gente enxerga só parte da frente, por trás tem muita coisa acontecendo. A gente conhece a parte da educação ambiental, aliás, muitas pessoas olham só essa parte e avaliam o zoológico só diante desse quesito, a exposição do animal. A exposição está ali fazendo, o animal está servindo justamente para poder, uma ferramenta de educação ambiental. Mas atrás disso tem pesquisa, atrás disso tem banco genético, atrás disso tem desenvolvimento de estudantes que um dia vão sair para o campo de trabalho e precisam ter conhecimento, o zoológico ajuda nesse desenvolvimento. Então, zoológicos são ferramentas fundamentais para a conservação, fundamentais. 260 quilos. Nossa, é peso, hein, cara? Sou Richard ou tigre? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto